Concordância verbal eu divido em duas partes e eu queria que você anotasse isso daí, porque senão você não vai entender a lógica de concordância verbal nas provas. Talvez agora você nem entenda mesmo, não tenha noção da abrangência disso, mas depois você vai ter. Coloque aí. Concordância verbal eu divido em duas partes. A primeira parte, deixa eu escrever duas, porque... A primeira parte é aquela de tipos de sujeito. Anote aí no início do seu PDF, que é para você ter uma visão do todo. E a segunda parte são os outros casos, os casos especiais. Vou colocar aqui. Casos especiais de concordância verbal. Por que isso é importante? Por que eu faço assim? Porque, primeiro, concordância verbal é assunto extenso, muito extenso. E é assunto que nenhuma banca explora superficialmente. Nenhuma banca. Nenhuma. Concordância verbal é assunto que não pode ser negligenciado por nenhuma banca. Em nenhuma banca. Ah, eu vou pegar uma banca tranquila. Pode ter certeza. Concordância verbal. É um dos assuntos mais explorados, das bancas mais simples até as que trazem mais dificuldade. E é um dos assuntos que são mais cheios de detalhes. Sabe? É muita regrinha. E aí, o que eu fiz? Busquei a lógica nas regrinhas, para você não ficar decorando. Porque decorar é uma tristeza. Você decora aqui, amanhã você esquece, inevitavelmente. Então, o que eu fiz? Eu preparei um material de concordância verbal, em que eu trago para você a lógica da concordância verbal. Você vai aprender concordância verbal sem precisar decorar tantas regras. E olha, repito, concordância verbal é assunto extenso e cheio de detalhes. Então, é um grande desafio a gente estudar isso sem ter que decorar. Decorar o mínimo, pelo menos. Você vai decorar o mínimo. O mínimo você vai ter de decorar, mas é o mínimo. É como verbos. Concordância verbal é uma aula como verbos, cheio de detalhes, sabe? Aí, o que eu fiz? Separei em dois blocos. Tipos de sujeito e os outros casos. Como assim, tipos de sujeito e os outros casos? Nós vamos, nesse primeiro caderno, você está com o caderno 1 de concordância verbal. Depois, você vai ter o outro caderno, que é o dos outros casos, que é menor. É mais curtinho. Os outros casos, os casos especiais de concordância. Então, primeiro, tipos de sujeito. É o que nós vamos estudar aqui hoje. Já começar. São aquelas situações de concordância verbal atreladas ao sujeito. A banca pergunta. Sujeito simples, como é que fica o verbo? Sujeito composto. O verbo concorda com todos ou com o mais próximo. Se verbo exposto. O sujeito oracional. O verbo fica na terceira do singular. Oração sem sujeito. Verbo haver, com sentido de existir. Não se flexiona. Então, são aquelas situações de concordância verbal e tipos de sujeito. São questões em que as bancas pedem que você analise a concordância verbal de acordo com o sujeito. E a segunda parte será aquela em que nós vamos falar dos casos especiais de concordância. Que vão desde a maioria dos alunos chegou ou chegaram. 1% dos alunos chegou ou chegaram. A concordância com a palavra cada. A concordância com nenhum nem outro. Um ou outro, um e outro. A concordância, sabe, são casos especiais. Que eu deixo à parte. Quando você entende concordância assim, fica muito mais fácil. E você nunca esquece. Confira em mim. Não prometo uma aula superficial. Tranquila, não é. Mas eu prometo que você vai fazer tantas questões. Que vai chegar uma hora que você vai falar. Caramba, eu aprendi. Você vai ter internalizado essas regras todas. Serão muitas questões de concursos. Tá bom? Então, o que eu quero? Nós vamos agora começar o caderno 1 de concordância verbal. Que é, que trata de tipos de sujeito. Vamos começar pelo sujeito simples. Presta atenção. Falaremos sujeito simples, composto, indeterminado, oracional e oração sem sujeito. São cinco tipos de sujeito. Para cada tipo de sujeito, uma bateria de questões de concursos. Quando chegar ao final, você vai falar. Aprendi. Pare para pensar. Olha o que eu fiz. Para cada tipo de sujeito, uma sequência de questões. Das mais simples até as mais difíceis. No final, eu misturo tudo. E aí, você terá resolvido 455 questões de concursos. Tá bom? Sujeito simples. Vamos começar da lama. Bem simples. Vem. Vamos começar do básico. Sujeito simples. O que é sujeito simples? Na concordância com sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito pode estar no singular ou plural. Na locução verbal, quem se flexiona é o verbo auxiliar. Só com essa regrinha, eu já vou fazer um estrago com você aqui. Só com essa regrinha. Presta atenção. Eu vou dividir essa regrinha A aqui em duas partes. A gente está falando da concordância do sujeito simples. Então, faça. Olha, é para escrever, hein? É para esse material. Ou está impresso ou está no seu tablet. E você está anotando tudo, tá? Então, essa primeira parte aqui, que é o verbo concorda com o núcleo do sujeito, singular ou plural, está aqui, ó. Então, vamos começar a treinar, ó. Depois, eu volto para ir para a segunda parte. Para cada parte, eu já vou te mostrar exemplos, tá? Então, vem comigo, ó. Altamente reais, suas palavras só, ó. Sujeito simples, o verbo concorda com o único núcleo. Qual é o núcleo? O que é que contém? Palavras. Suas palavras só contém. O núcleo está no plural, o verbo ficará no plural. Contém com acento circunflexo. Tudo bem? Vem comigo, vem comigo, ó. Dois. Muito barulho, aqueles meninos. De novo, ó, deixa eu só lembrar uma coisa que a gente já viu aqui no nosso extensivo, mas eu vou repetir. Toda vez que você tiver que achar o sujeito... Adriana, por que eu tenho que achar o sujeito? Adriana, eu esqueci tudo. Você tem que achar o sujeito que você vai fazer a concordância verbal. Toda vez que você tiver que achar o sujeito, faça primeiro a pergunta ao verbo pelo sujeito. Pergunte ao verbo pelo sujeito. Quem é que faz? Como é que é a pergunta pelo sujeito, hein? Como é que é a pergunta pelo sujeito? A pergunta pelo sujeito é quem é que ou o que é que, mais verbo. É assim que você pergunta pelo sujeito. Quem é que ou o que é que, mais verbo, ó. Quem é que faz muito barulho? Quem é que faz muito barulho? Aqueles meninos. O sujeito é aqueles meninos. O núcleo é meninos. Então, será fazem. Três. O que é que falta? De novo, de novo. Vá ao verbo e pergunte o que é que falta. Pergunte pelo sujeito. Mas, Adri, por que eu estou perguntando pelo sujeito? Porque você está estudando concordância verbal. Na concordância verbal com o sujeito simples, você tem de achar o sujeito e concordar com o núcleo do sujeito. Se você não souber procurar o sujeito, ferrou. Então, vamos perguntar pelo sujeito. O que é que falta? O que é que falta? 20 minutos é o sujeito. O núcleo é minutos. Faltam. Tudo bem? Tá, beleza. Beleza. Essa foi a primeira parte da regra. Agora, eu vou para a segunda parte. Volte aqui para a teoria. Volte para a teoria. Antes da gente fechar as frases. Volte para a teoria. Na locução verbal, quem se flexiona é o verbo auxiliar. Repita comigo um mantra de concordância verbal. Na locução verbal, o principal manda, o auxiliar obedece. Vamos, vamos, vamos. Na locução verbal, o principal manda, o auxiliar obedece. O principal manda, o auxiliar obedece. O principal manda, o auxiliar obedece. O auxiliar carrega tudo nas costas, carrega tudo da locução verbal. É isso que você vai ver nas questões. Frase 4. O que é que deve existir? O que é que deve existir? Isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, quem é que carrega tudo nas costas? O auxiliar. Então, o que é que deve existir? O que é que deve existir? Dúvidas. Isso aqui, deixa eu só colocar assim que fica melhor. Isso aqui é uma locução verbal. O sujeito é dúvidas sobre aquele ponto da matéria. O núcleo é dúvidas. O verbo concorda com o núcleo. Devem. Estou fazendo devagar, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar nas questões. Então, primeiro eu quero que você entenda com calma, para depois a gente treinar. Frase 5. De novo, locução verbal. Locução verbal é um grupo de verbos que trabalham juntos. O auxiliar é que carrega tudo nas costas. O que é que poderá ocorrer? O que é que poderá ocorrer? Novas rebeliões. Novas rebeliões é o sujeito. O núcleo é rebeliões. O verbo vai concordar com o núcleo. Poderão ocorrer. Tudo bem? Tá. Mas, às vezes, o bicho pega. Às vezes, o bicho pega. Sabe por quê? Às vezes, vem um E. Você vai ver isso muito nas questões. O E. Nem todo o E é sujeito composto. Cuidado com o E. Veja a frase 6. Todas essas frases eu retirei de prova, tá? Veja a frase 6. Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é que nem sempre se alcança? O que é que nem sempre se alcança? O sujeito é isso aqui. A ordem social e humana. A ordem social e humana é o sujeito. O núcleo é ordem. O núcleo é ordem. Mas, esse E está só ligando dois adjuntos adnominais de ordem. Ele só liga extensões da ordem. Liga adjuntos adnominais. Esse E não é sujeito. É uma ordem só. É uma ordem só. Se ele tivesse dito a ordem social e a humana, seria diferente. Fique ligado nisso nas questões. Se ele dissesse a ordem social e a humana, aí seria diferente. Aí eu teria esse A, aí seria alcanção. Só que aqui não. Aqui é só uma ordem que alcança. Fique ligado no E. Tá bom? Que mais? Que mais? Adriana, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Você está estudando concordância verbal sujeito simples. Agora, eu vou te trazer uma outra situação de sujeito simples, que aparece nas provas. É com os verbos dar, bater e soar. Toda vez que você tem os verbos dar, bater e soar, atenção, eles vão concordar com o sujeito simples deles. Dar, bater e soar. Que tanto pode ser o número de horas, quanto pode ser o vocábulo relógio. Então, você vai ver questões com esses verbos, tipo, O relógio deu duas horas ou o relógio deram duas horas? Ai, meu Deus, como é? É isso que eu quero mostrar para você. Dependendo da situação, o sujeito pode ser relógio. O sujeito pode ser o número de horas. Vamos ver? Letra B. O que é que bateu? O que é que bateu? Nesse caso, o relógio da igreja é que bateu. O relógio, relógio da igreja é o sujeito, o núcleo é relógio. O relógio bateu. De novo, oito. Mesmo raciocínio. O que é que suou? O que é que suou? Vem, vamos. O que é que suou? Uma hora. Uma hora. O núcleo agora é o número de horas. Uma hora. O núcleo é hora. Uma hora, sou. Nove. Vamos lá. O que é que deu? Com os verbos dar, bater e soar, você vai perguntar pelo sujeito. O que é que deu? O que é que deu? Cinco horas. Cinco. Adriana, não é o relógio, não. Não, porque o relógio está com preposição. Essa preposição indica que isso aqui é lugar. Adjunto, adverbial de lugar. Então, relógio aqui na sujeito, não. O sujeito é cinco horas. O núcleo é horas. Cinco horas deram. Deram. Tudo bem? Deram cinco horas no relógio da sala. Tá bom? Depois, dez, cinco horas, o relógio da sala. Agora, quem é que deu? Quem é que deu? Agora é o relógio, porque eu tirei a preposição. Eu tirei essa preposição aqui. Agora, o sujeito é o relógio da sala. O núcleo é relógio. O relógio da sala deu cinco horas. Tá bom? Tudo isso é concordância verbal com tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, indeterminado, oracional. Todos esses casos que você está vendo aqui são a mesma coisa. Concordância verbal com sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo. Então, quando você fala assim, deram cinco horas, por que que deram? Porque o núcleo é horas. Cinco horas deram. Sujeito simples, horas. Cinco horas. Tá bom? É assim que você tem que pensar. Por fim, uma outra situação de sujeito simples é com o CPA. O C é apassivador. Que você já estudou comigo na aula anterior, no material anterior. O C, quando aparece, que eu tenho que 규argurir meu canvas, eu tenho que ver como detalhe que eu tenho que ver como detalhe de sujeito espaço que eu tenho que ver como detalhe de sujeito final. Na hora de callar, É assim que eu tenho que ver como um homem Então, eu tenho que ver o meu negócio, eu tenho que ver como se vog buzz pronunciationaltro, e eu tenho que ver que aquela coisa, Se o C é apassivador, o verbo concorda com o sujeito expresso na frase. Toda vez que o C é PA, toda vez que o C é PA, haverá sujeito na frase. É um sujeito paciente. E simples, você vai ter de concordar com o núcleo desse sujeito simples. Então, vamos lá. 11. O que é que se aluga? O que é que é alugado? Sala comercial. Sala comercial é o sujeito, o núcleo é sala, aluga-se. Esse C é PA, sala é alugada, tá bom? 12. O que é que se esperava? O que é que se esperava? O sujeito é resultados mais... O núcleo é animadores. O núcleo é resultados. Resultados esperavam-se. Isso tudo pra você já é moleza, porque você já estudou o C comigo. Antes era difícil, porque você não sabia o C. 13. O que é que se impõe? O que é que é imposto? O que é que é imposto? Esse C é PA, ó. É imposto. O que é que é imposto? Medidas para baratear os produtos editoriais. Tudo isso é o sujeito. O núcleo é medidas. Então, como é que vai ficar? Impõe-se no plural. 14. 14. Vem. O que é que se deu? O que é que se deu? O que é que se deu? O nome. O nome é que se deu. Por quê? As poesias não podem ser sujeito com essa crase. Com essa crase não pode ser sujeito, não, porque isso aí tem preposição. Então, o sujeito é o nome de primeiros cantos. E o núcleo é nome. Então, como é que vai ficar? Deu-se. Deu-se o nome de primeiros cantos às poesias. Mas não perca de vista aquilo que você já aprendeu. O que você aprendeu? Faça análise dessa frase. Faça análise. Você já está preparado para isso. Por que ficou o deu-se? Esse C é PA. É igual a foi dado. O C é PA. Isso é voz passiva sintética. O nome foi dado às poesias. Entendeu? O nome foi dado às poesias. O sujeito é nome. O verbo ficou no singular. Deu-se. Tranquilo. Tá bom. Foi. Assim será a nossa aula de concordância verbal. Separarei as questões por tipos de sujeito, para você entender a lógica. Tudo isso é uma coisa só. O verbo concorda com o núcleo do sujeito simples. Quando o sujeito é simples, é só procurar um núcleo. Faça concordância com o núcleo. Matamos a primeira parte. Agora, eu trouxe 455. Foi nada. Eu trouxe, sabe quantas questões? Doze questões. De variadas bancas. Para você treinar. Para você treinar, porque é assim que você vai aprender esse negócio. Questões de concursos. Vamos lá. Um, desde Vunesp até FGV. A frase correta, de acordo com a norma padrão de concordância verbal, é a banca quer a correta. Bom, Adriana, o que eu faço mesmo, hein, minha filha? Diante de cada verbo. Viva cada verbo. E pergunto pelo sujeito. Histórias de agressão e conflitos na comunidade. O que é que obriga os meninos a sair de casa? O que é que obriga? O que é que obriga? Histórias. Histórias obrigam. Erro na letra A. Vamos embora, corrija cada uma. Vai. B. Atrai. Sublinha o verbo e circule o núcleo. Sublinha o verbo e circule o núcleo. Que fica mais fácil, ó. A segurança da Paulista atrai os moradores de rua. O que é que atrai? A segurança. A segurança atrai. Atrai. Então, tá errada a letra B. C. Sublinha o verbo e circule o núcleo. O que é que promove? Quem é que promove com sucesso as atividades artísticas? Quem é que promove? Isso, desculpe, eu pulei aqui. Histórias e conflitos. Boa, obrigada. Histórias e conflitos, tá? Não circulei conflitos, ó. Histórias e conflitos obrigam. Circule ali o conflito, por favor. Vai. C. O que é que promove ou quem é que promove com sucesso as atividades artísticas? A direção. A direção do MASP promove. D. Os moradores de rua se acomodam. Quem é que se acomoda? Os moradores de rua. Os moradores se acomodam no espaço entre os pilares vermelhos. Então, em todas as alternativas aí, eu circulei os núcleos. Tava tudo errado. A única correta é a letra E. O que é que existe? Câmeras instaladas ao longo da Avenida Paulista. Câmeras existem. Resposta, letra E. Tá bom? Então, era correta. Questão 2. Vunesp. Aí, a banca vem na mesma pegada. Ela que era correta. A. O que é que existe? O que é que existe? Muitos bairros que, infelizmente, não passam de aglomerados de casas. Muitos bairros existem. Erro na letra A. B. Por iniciativa de algumas entidades, empreendeu-se uma pesquisa na cidade de São Paulo. O que é que se empreendeu? O que é que se empreendeu? Uma pesquisa na cidade de São Paulo. Tá vendo esse CPA? Uma pesquisa foi empreendida. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, que está no singular. A banca queria a correta. Resposta, letra B. Letra C. Quem é que está ganhando força na esfera pública? O sujeito é a discussão sobre bairros autônomos. E o núcleo é discussão. A discussão está ganhando. Tá bom? D. Espaços de lazer, como praças e parques, colabora. Vamos lá. Quem é que colabora? O que é que colabora? Espaços colaboram. E. A proposta de Anne, blá, 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 constitui. O que é que constitui? A proposta. A proposta constitui. Tá bom? Tranquilo? Bora lá. Questão 2. Resposta, letra B. Questão 3. Acerca da concordância verbal, assinalar a alternativa que preencha as lacunas abaixo corretamente. Então, vamos. A. Aluga-se ou alugam-se salas comerciais? Esse C é PA. Salas comerciais são alugadas. É só passar para passiva analítica. Então, se é PA, então o sujeito é salas. Salas são alugadas. Salas são alugadas, então é alugam-se. Ou é B ou é C. Tudo bem? Tá, vem comigo. O relógio, 6 horas. O relógio, 6 horas. Vem. Tudo bem, então? Eu pulei alguma coisa? Deixa eu só ver, gente. Tá tudo certo? É que vocês no chat me ajudam quando eu pulo alguma coisa, né? Não, não pulei não. Tô certinha, né? Tá? O que eu troquei, gente? Eu troquei o quê? Pô. Constitui com I, tá? Constitui com I. Tá? Eu perdi alguma coisa aí? Não, né? Tá tudo bem? Tá. Então, tudo bem. Então, vem. O O, constitui é com I, tá? Constitui e não constitui, não, tá? O relógio, foi o que eu coloquei aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês não ficarem com dúvida. Constitui. Desculpe. Consiste. Não é constitui. Ah, entendi, gente. É que eu li constitui, é consiste. Entendi, viu? Sempre que vocês falam alguma coisa, vocês têm razão. Eu li constitui, mas não é constitui, é consiste. Tá bom? Aí, aí. Tá? Mas tinha um constitui, não tinha? Onde é que eu li constitui, meu Deus? Eu li esse verbo em algum lugar. Ah, consiste. Obrigada, gente, mas eu li constitui, juro. Quatro. O relógio. Quem é que bateu? O que é que bateu? O relógio. Aqui, ó. Então, venha para três. Venha para três, tá? Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Tudo bem? Vem. O relógio. O relógio bateu. O relógio é que bateu. Matamos. Só pode ser a letra B. Se ele tivesse dito no relógio, aí seria bateram. É aquela história de o relógio, no relógio, né? Se ele diz no relógio, aí seria adjunta de verbal de lugar. Mas é o relógio. Então, o relógio bateu. E na terceira é, aqui não se vem. É isso, não se vem. Por que não se vem? Tá vendo esse CPA? Não se vem? Não são vistas. As crianças não são vistas. Esse C é PA. Crianças é sujeito. Se é sujeito, o vem fica no plural. Então, a resposta certa é, letra B. Alugam. Bateu. O relógio bateu. E aqui não se vem as crianças andarem. As crianças não são vistas. Tá bom? Foi. Resposta letra B. Questão 4. Com relação à concordância verbal, marcar C para as certas, E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta, a sequência é correta. Essa banca é engraçada. Alugam-se apartamentos. Tá certo isso? Tá. Apartamentos são alugados. Esse C é PA. Apartamentos é sujeito. Tá certo. Os sinos batem 6 horas. Tá certo isso? Tá. Ó, ó. Os sinos é que batem. Os sinos. Sinos é o núcleo do sujeito. Sinos batem. Tá certo. Então, é como o relógio bateu. Os sinos batem. 6 horas. Certo. Concordando com sinos. E Minas Gerais fica ao norte de São Paulo. Isso é um caso especial que a gente vai ver no final do material de concordância. Eu vou falar desses casos especiais. E esse é um deles. Quando o nome de lugar está no plural. Está no plural. Sem artigo, não há artigo. Sem artigo, o verbo fica no singular. É diferente, por exemplo, se você diz os Estados Unidos, que é um nome sem artigo. Está no plural. Quando o nome de lugar está no plural. Está no plural. Sem artigo, não há artigo. Sem artigo, o verbo fica no singular. É diferente, por exemplo, se você diz os Estados Unidos. Que é um nome de lugar que tem artigo. Quando tem artigo, aí fica no plural. Os Estados Unidos ficam. Quando vem artigo, o artigo é que manda. Que é o determinante. Mas aqui é sem artigo. Quando não vem artigo, o verbo fica no singular como está. A gente vai ver isso depois no final de concordância. O item está certo. A banca queria as certas. Resposta, letra E. Tá bom? Vamos mais. Questão 5. A gente está começando pelas questões mais simples. Para você ficar memorizando aí. Você vai memorizar as regras. A expressão empregada, de acordo com a concordância da norma padrão, a banca quer a correta. Tá? Correta. Questão da Unespe aí tranquilinha. As mulheres vêm assinando metade dos artigos. Veja. Quem é que vem assinando? As mulheres. O núcleo está no plural. Na locução verbal, quem carrega tudo nas costas é o auxiliar. Não é isso? É o auxiliar. As mulheres vêm. Então, a banca quer aquela que esteja de acordo. A resposta é ela. Resposta, letra A. A, letra B. As mulheres são responsáveis, não dá? Isso aí é só para treinar a sua coordenação motora, essa letra B. Letra C. As mulheres compõem. As mulheres passam. E as mulheres tornaram-se. Podia vir uma assim na sua prova, né? A gente está começando pelas questões mais fáceis. É do colinho à parede. Lembre-se disso. Questão 6. A forma verbal destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. São aquelas questões em que você tem de achar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito para fazer a concordância. Ó, ó. A discussão sobre os direitos humanos tem. Qual é o núcleo do sujeito? Discussão. A discussão tem. Então, está errado isso daqui. Tem que ser singular. A discussão tem. É. Você tem que marcar aí a que esteja correta. Então, não é a letra A. Letra B. A proposta dos cientistas que participam dos congressos internacionais sobre as cidades sustentáveis tem sido rejeitadas? Não. A proposta tem sido rejeitada. Erro na B. C. O acordo internacional... Repare o que as bancas fazem. Elas distanciam o núcleo do sujeito e o verbo. Olha a distância, gente. Olha o tamanho do sujeito. Começa aqui e vai até aqui. O acordo internacional sobre mudanças climáticas aprovado pelos países desenvolvidos pode. O acordo pode. Porque como ele distanciou, a tendência é a pessoa errar. Entendeu? O acordo é que pode. Está distante. É só procurar o núcleo. D. O enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais, econômicos, decorrentes, manejo inadequado dos resíduos sólidos devem. O enfrentamento devem. Não. O enfrentamento deve. Erro na letra D. E letra E. Os avanços obtidos pela mudança... Ó, o sujeito é esse pacote todo. Olha que louco. O sujeito é esse pacote todo. Ó, os avanços obtidos pelo mundo na construção de uma agenda global para enfrentar a explosão urbana planetária em 2050 deve. Os avanços... Não, desculpe. Devem. Está lindo. Esse está certo. Avanços devem. Resposta letra E. Tá? Acho que Deus está me mandando umas coisas aí. Acabou de passar um menino no chat perguntando se é possível passar no concurso com 18 anos. Claro que é. Claro que é. Quantos estão passando... Vários alunos hoje menores de idade me procuraram 17, 18. Coisa linda. Ó, Giovana, você tem 18 anos, é? Me conta isso. Coisa linda. Tem gente que passa com 17. Sabe? Muito lindo. A vida pode mudar a hora que você decidir. Primeiro lugar do Banco do Brasil, aquele fofo que eu coloquei lá no meu Instagram, 18 anos. 18 anos. É claro, pessoa que também estuda desde sempre. Ela está acostumada a estudar, né? Mora numa cidade mais interiorana, sabe? Não tem muitas oportunidades, quer vencer na vida, quer conhecer novos ares. A oportunidade que ele tem é por meio do estudo, entendeu? Então, para ele, São Paulo é um mundo novo. É uma vida nova. Então, estar aqui no Estratégia, vir para o Estratégia é um acontecimento. Porque não conhece, não viajou. Agora está começando a vida. E está começando assim, com tranquilidade. Claro que pode, né? Quando eu passei para o meu concurso, acho que eu tinha 21. 20. Pô, 20 anos também é nova. Aí você vai dizer, não é não. É sim. Pô, eu tinha acabado de sair da faculdade. 20, 1, 20. É isso. Não tem esse igual de idade. Pode ser com 40 também. Um monte de gente aí com 40 passando. Mas, quanto mais novo, melhor, né? Vai se acostumando. Sete. Quantas regras de concordância da norma padrão da língua em? Não podemos fazer verificações. Isso foi o Nesp. Olha o que a banca faz. Ela quer trocar os trechos destacados. Presta atenção, presta atenção, que eu vou te guiar. Ela quer trocar esses trechos destacados por esses que estão aqui. Repare que o que você tem de fazer. Presta atenção. Venha comigo, que eu vou te ensinar a pensar aqui na frase. Não podemos fazer verificações. Você teria que olhar. Não podemos fazer verificações. Agora vem. Não se pode fazer verificações. Não se podem fazer verificações. Então, era para você ler a continuidade e ver que verificações está no plural. Então, se eu trocar o podemos fazer por pode ou podem, vai ter que ser podem. Porque verificações passa a ser o sujeito. Está vendo esse CPA? Não podem ser feitas. Verificações teria que ser assim, não podem ser feitas. Quando você passa para a passiva analítica, dá para ver que verificações é sujeito. Então, esse CPA, o sujeito é verificações, então eliminamos a letra A. Porque só B, C, D e E estão... não, a D também. Inicialmente, então, ficaremos em dúvida entre B, C e E. Não se podem fazer. Entendeu o raciocínio? A banca está trocando uma estrutura verbal por outra. E isso aqui vai passar a ser sujeito, porque esse C é PA. Entendeu? Agora vamos para o segundo. Pois, dispomos apenas dois testemunhos. A banca tirou isso daqui. Tirou, inclusive, essa preposição. Ela vai sair. Ela vai sair, então, testemunhos vai passar a ser sujeito. A preposição está saindo da frase. Dispomos dois. Testemunhos passam a ser sujeito. Então, testemunhos são encontrados. Testemunhos se encontram. Você estava em dúvida entre B, C e E? Está vendo esse C? Se encontram. Testemunhos são encontrados. Testemunhos são encontrados. Resposta, letra B. Entendeu a questão? Pegou o raciocínio? Foi? Não podemos fazer. Não se podem fazer verificações. Pois, dispomos apenas dos testemunhos, se encontram testemunhos. Olha que legal. Pegou o raciocínio? Você teria que ver que testemunhos e verificações passariam a ser sujeito da frase. Está bom? Vem. Agora, eu vou aumentar o grau de dificuldade. Instituto AOACP e FCC. Agora, as questões começam a complicar. Quero você bem atento, tá? Considerando as regras de concordância, a OACP, o Instituto AOACP, a Banca AOACP, são parecidos até no português, elas são bancas bem analíticas, assim, que querem que você explique. Então, olha o que a banca pede, ó. Com a escalada da revolução industrial e a sociedade menos agrária, surgiu nas empresas a necessidade de ambientes de trabalho equipados com ferramentas para as novas rotinas nos escritórios. Aí, a banca pergunta se esse verbo deveria estar no plural, se esse verbo deveria estar no plural, na letra B, se ele está no singular, porque concorda com o sujeito X, ou porque concorda com o sujeito Y. Então, o que você teria de fazer? Você teria de ir à frase e perguntar qual é o sujeito. O que é que surgiu? Vá ao verbo e pergunte. O que é que surgiu? O que é que surgiu nas empresas? A necessidade de ambientes de trabalho. A necessidade surgiu. Trata-se de um sujeito simples ou exposto. A banca quer que você marque a alternativa correta. Resposta, letra D. Está no singular para concordar com o núcleo do sujeito necessidade. Tá bom? Vamos mais, questão 9. Instituto AOACP ainda. Aqui a banca diz. Uma pesquisa publicada, blá, blá, blá. Ó, um em cada quatro britânicos se declarava a favor da abolição da monarquia. No dia seguinte, quase um milhão de pessoas acompanharam. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito dos verbos em destaque no fragmento apresentado. Então, antes da gente procurar a correta, vamos só analisar a frase aqui, ó. Eu quero que você vá ao verbo, diante de cada um desses verbos. Viva aqui cada verbo e pergunte pelo sujeito. Quem é que se declarava? Vambora procurar o sujeito do que se declarava, do verbo se declarava. Quem é que se declarava a favor da abolição da monarquia? Quem é que se declarava? Um em cada quatro britânicos. Um, ó, o núcleo do sujeito é um. Um é o núcleo do sujeito, é um em cada quatro britânicos. O verbo concorda com o núcleo, um. Agora, vambora para o outro, ó. No dia seguinte, quase um milhão de pessoas acompanharam. Quem é que acompanhou? Um milhão de pessoas. Você vai ver comigo lá no final de concordância, esse caso especial que é a maioria de, um milhão de, grande parte de. Toda vez que você tem esse tipo de estrutura, um milhão de, o verbo pode concordar com o núcleo, milhão. Como pode concordar com pessoas? Entendeu? É o partitivo, é o que a gente vai ver já já. Pode concordar aí, o que a banca disser vai estar certo. Um milhão de pessoas, o acompanharam pode estar concordando com um milhão ou pode estar concordando com pessoas. Agora você vai marcar a assertiva correta, tá bom? Então vamos lá, ó. Declarava estar no singular para concordar com uma pesquisa? Não, está no singular para concordar com um. Fora a letra A, não preciso nem ler mais a letra A. B, declarava, deveria estar no plural? Deveria estar no plural? Não, declarava estar no singular concordando com um. Fora a B. C, declarava estar no singular para concordar com um. Está lindo. E, acompanharam, está no plural para concordar com pessoas? Volte aqui a frase. Ele não disse um milhão de pessoas? Um milhão de pessoas? Tanto pode estar concordando com um milhão, quanto com pessoas. O item está certo. Resposta da letra C. Aí a letra D, ambos os verbos deveriam estar no singular? Não. Ambos os verbos deveriam estar no plural? Não. Você está aqui treinando com as mais variadas bancas. Questão 10 FCC 2022. Vai ter TRF3, um dos melhores concursos. Os tribunais federais, TRF3, TRF4. Os TREs, normalmente, é FCC. Então, vamos lá, treinar com FCC. FCC, deverá ser flexionado no plural. FCC é briga de cachorro grande, é gramática pura. Então, você tem de ter paciência. A banca está pedindo o verbo que deveria ter ficado no plural. Então, o que eu tenho que fazer mesmo aqui, minha filha? Você tem que procurar o sujeito. Você tem que procurar o núcleo do sujeito. O que é núcleo do sujeito mesmo? Em cada uma dessas alternativas, você tem que procurar o núcleo do sujeito. E o que é núcleo? Núcleo é a palavra mais especificada do sujeito. E não esqueça, normalmente, ele não vem com preposição. Núcleo do sujeito não é preposicionado. Porque quando vem com preposição, ele forma uma locução adjetiva. Ou um complemento nominal. Então, vamos lá. Núcleo do sujeito, em geral, não vem preposicionado. Isso te ajuda a achar núcleo do sujeito. Você tem que procurar o núcleo. Adriana, por que eu tenho que procurar o núcleo mesmo? Porque o verbo concorda com o núcleo. A banca está pedindo um verbo no plural. Procure o núcleo do sujeito. Você vai fazer isso comigo agora. Farejador de núcleo. Fundado em 1626, São Nicolau do Piratini, segundo relatos históricos. Qual é o sujeito? São Nicolau do Piratini. Nicolau é o núcleo. Que é o substantivo ali do nuclear. Ele possui. Então, tem que ser plural, não é a letra A. O São Nicolau é que possui. B. O território das missões jesuíticas dos guaranis. A pre... Qual é o núcleo? Território. Adriana, minha filha, estou com vontade de dizer que missões é o núcleo. Não, porque está com preposição. Esqueça isso. O núcleo é território. O território apresenta. Então, não é a letra B. Vamos embora lá. Ó, C. Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Quem é que reúne? Adriana, eu já percebi que às vezes eu erro porque eu não pergunto pelo sujeito. Vários alunos me mandam mensagens assim. Primeira coisa que você tem que fazer é perguntar pelo sujeito. Pergunte pelo sujeito assim, ó. Quem é que reúne? O que é que reúne diversos sítios arqueológicos? O Parque Histórico Nacional das Missões. É o parque que reúne. Entendeu? É o parque que reúne. Então, não é assim. D. São Miguel das Missões. Uma das reduções jesuíticas do Paraguai. Quem é que forma? Quem é que forma? São Miguel. O núcleo é Miguel. É engraçado procurar um núcleo num nome composto, né? Por exemplo, Adriana Figueiredo. Qual é o núcleo? Adriana. São Miguel das Missões. Qual é o núcleo? Miguel. Entendeu? Aí, Miguel é o núcleo. Então, o núcleo no singular. O verbo fica no singular. A banca queria plural. A banca aqui. Isso aí foi o último TRF. Coisa linda. Ó. A banca quer plural. O que é que constitui patrimônio histórico importante do Rio Grande do Sul? As belas ruínas. As belas ruínas constituem. A banca queria plural. Resposta, letra E. Entendeu? Vamos. Questão 11. Então, a gente está resolvendo uma bateria. Esse material terá aí 60 questões. 60 questões de concordância verbal ao longo do material. Questão 11. A concordância está de acordo. A banca quer a correta. De acordo, de novo, FCC. FCC é a banca que adora o candidato que sai e baixar o núcleo. Do sujeito. O núcleo é pessoas. Ela tem sempre esse tipo de questão. Ela pergunta aquela que esteja de acordo. É muito parecida com a VUNESP. VUNESP e FCC são parecidas. Algumas pessoas têm o hábito de frequentar. Quem é que tem o hábito? Algumas pessoas. Algumas pessoas têm o hábito de frequentar as redes sociais sem travar diálogos. A banca queria a correta. A correta. Resposta. Letra A. Presta atenção. Presta atenção. Nessa história aí, existe uma outra regra de concordância da qual eu vou falar no final do material, que é a concordância com o verbo no infinitivo. Não foi só isso que entrou na letra A, não. A letra A estava molezinha essa primeira parte. Mas, muita gente não entendeu por que o frequentar e o travar não se flexionaram. Por que ele não disse que algumas pessoas têm o hábito de frequentarem as redes sociais sem travarem diálogos? Já que, tanto frequentar quanto travar, estavam se referindo a pessoas. São pessoas que frequentam e são pessoas que travam diálogos. Não travam, nesse caso. Diálogos nas redes sociais. Por que esses infinitivos não se flexionaram? Isso aí é um assunto muito recorrente na FCC, na FGV. Flexão do infinitivo. Presta atenção. Quando o infinitivo... Isso aqui é infinitivo. Depois a gente vai falar melhor nisso. Não precisa anotar agora. Confia em mim. Eu vou trazer um resuminho disso bonitinho. Quando o infinitivo tem um sujeito no plural que já apareceu na frase, se o sujeito... O sujeito... Vou colocar aqui. O sujeito já apareceu. Quando ele já apareceu no texto, a flexão é opcional. Ou seja, você não precisa flexionar. Entendeu? Você pode dizer... Algumas pessoas têm o hábito de frequentar as redes sociais sem travar ou sem travarem diálogos. A flexão é facultativa quando o sujeito já apareceu. Então, muita gente errou essa questão da FCC porque achou que teria que ser plural, travar e frequentar. Só que quando o sujeito já apareceu, a flexão é facultativa. Tá bom? Vem. B. Por isso estava certa. Agora eu quero você corrigindo as demais. O que é que existe? Opiniões. Opiniões existem. Tá? Não é só isso. Ó. Quanto ao fato de o uso de celulares serem ou não benéficos? Uso de celulares ser ou não benéfico. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá? C. Vamos, porque FCC é briga de cachorro grande. Demonstrar seus sentimentos e emoções não são fáceis. Tá certo isso? Não. São fáceis está errado. Sabe por quê? O sujeito é tudo isso. Demonstrar seus sentimentos e emoções. O sujeito é oracional. Nós vamos falar dele já já no material. Quando o sujeito é oracional, sujeito oracional é aquele que tem um verbo. Tá vendo esse verbo? Ele torna o sujeito oracional. É só trocar por isso. Isso. Troque o sujeito oracional por isso que fica fácil. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Sujeito oracional. O verbo tem de ficar no singular. Quando o sujeito é oracional, o verbo não se flexiona. Tá bom? Agora, se ele tivesse dito sentimentos... Adriana Figueiredo. E se não tivesse esse demonstrar? Se ele tivesse dito só sentimentos e emoções, aí seria não são fáceis. Mas como ele colocou o demonstrar... Entendeu? Entendeu? Como ele colocou o demonstrar... Demonstrar tá aqui dentro do sujeito. Isso faz com que o sujeito seja oracional. Sujeito oracional é aquele que é uma oração, que tem verbo. Demonstrar não é fácil. Entendeu? Você vai ver muito isso nas questões. Sujeito oracional. D. As pessoas mais fechadas tendem... As pessoas tendem a ter maior propensão. E. Os usuários das redes sociais esperam... Tá tudo bem com esperam? Tudo bem. Usuários esperam. Que suas postagens obtenham? Não. Que suas postagens obtenham. Esse foi o erro da letra E. Então, você acaba sendo um farejador de núcleo do sujeito. Você fica procurando o núcleo do sujeito. Questão 12. Vem. Assinale alternativa incorreta em relação à concordância verbal. A banca quer o erro. Instituto AOACP. Aproveite. É a última. É a última do vídeo. A banca quer a incorreta. Pistas são nós, dadas, pela ciência do diálogo interior. Adriana, minha filha, não entendi nada na letra A. Perdi a coordenação motora. O que eu faço? Toda vez que você perder a coordenação motora, você vai ao verbo e vai perguntar pelo sujeito. Vai ao verbo. São dadas. Isso aqui é uma locução verbal. É que esse pronome, nós, entrou no meio da locução verbal. Tudo bem. Problema nenhum. Eu posso ter coisas no meio da locução verbal. E isso não vai fazer com que não seja a locução verbal. É a locução verbal do mesmo jeito. Então, isso aqui é são dadas. Pronto. Aí eu vou ao verbo e pergunto. E pergunto. O que é que nos é dado? O que é que nos é dado pela ciência do diálogo interior? O que é que nos é dado? Pistas. Pistas é o núcleo do sujeito. Ciência não pode ser núcleo do sujeito porque está com preposição. Se está com preposição, não pode ser núcleo do sujeito. Tá bom? Então, está certa a letra A. B. A ciência do diálogo interior dá-nos pistas. Vá ao verbo e pergunte. O que é que nos dá? O que é que nos dá pistas? O sujeito é tudo isso. A ciência do diálogo interior. E o núcleo é ciência. A ciência dá. Tá linda. C. A nós, a ciência do diálogo interior, dá pistas. Adriana, eu não estou entendendo nada porque as frases estão fora da ordem direta. Estão fora da ordem direta. Vá ao verbo e pergunte. Vá ao verbo. Desculpe, vai isso. Vá ao verbo e pergunte. Quem é que dá pistas? Quem é que dá pistas? Nós é o sujeito? Não. Nós não pode ser o sujeito porque está com preposição. Se está com preposição, não pode ser o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? A ciência dá pistas. A ciência dá pistas. Beleza. É só você fazer isso. Diante de cada alternativa. Vá ao verbo. Pergunte pelo sujeito. Procure o núcleo. O núcleo normalmente não vem antecedido de preposição. Então, não poderia ser esse a nós. Vamos para a D. A ciência do diálogo interior dá pistas para nós. Quem é que dá pistas para nós? A ciência. A ciência do diálogo interior. Tudo lindo. Tudo lindo. Até aí. A banca quer a errada. Dá-se pistas. Esse C ligado a VTDI. Quem dá alguma coisa a alguém. Eu consigo passar para a passiva analítica. São dadas. Eu consigo passar para a passiva analítica. Pistas são dadas. Dão-se. Não é isso? A banca queria a incorreta. Dão-se pistas. É isso que a banca quer. Que você procure o núcleo do sujeito. Se achou o núcleo do sujeito, o verbo concorda com ele. Entendeu? E é isso. À medida que você vai achando o núcleo, às vezes, o sujeito está pós-posto. Quando o sujeito está pós-posto, fica mais difícil. É só procurar um núcleo. E o verbo vai concordar com esse núcleo. Tudo bem? Sujeito composto. Adriana, o que a gente vai fazer agora, minha filha? Lembra que eu separei? Concordância verbal. Nós vamos resolver aí 60 questões. Aí eu peguei o material e fui separando por tipos de sujeito. Ah, esse agora é o sujeito composto. A gente vai passar por todos os tipos. Simples, composto, indeterminado, oração sem sujeito e oracional. Para cada tipo de sujeito, você vai fazer a concordância. Entendeu? Então, agora a gente vai tratar do sujeito composto. Como é que fica a concordância verbal no sujeito composto? Como é que fica? Sujeito composto, representado por dois ou mais núcleos. Sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. Se o verbo vier pôsposto, ele fica no plural. Se o verbo vier depois do sujeito. Eu vou dividir a regra em duas partes, que é para você entender direitinho. Como eu fiz lá. Primeira parte dessa regra aí está aqui. Se o verbo vier pôsposto, ele fica no plural. Veja o caso. Fernanda e Guilherme. Está vendo que o verbo está pôsposto? O que é verbo pôsposto? É o verbo após o sujeito composto. Está entendendo a regra? O sujeito composto está aqui e o verbo está pôsposto. Se o verbo está pôsposto, o verbo concorda com todos. A concordância é total. Então, vai ficar Fernanda e Guilherme estavam. Agora, vamos embora? Agora sim para a segunda parte da regra. Se anteposto, ou seja, se o verbo vier antes do sujeito, aí o verbo pode concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os núcleos. Ou seja, a concordância pode ser atrativa, é o que a gente chama de atrativa, ou parcial, com mais próximo, ou com todos os núcleos, que é a concordância total. Está bom? Então, vem comigo. 16. Quem é que estava aqui? Agora vem a segunda parte da regra, na frase 16. Quem é que estava aqui agora há pouco? O sujeito é Fernando e Guilherme. O verbo está anteposto. Então, ele pode concordar com todos ou com o mais próximo. Eu posso dizer estava aqui agora há pouco e eu posso dizer estavam. Entendeu a regra? Está bom? Então, se o sujeito vem anteposto, o verbo concorda com todos. Se o sujeito vem posposto, o verbo pode concordar com todos ou com o mais próximo. Um outro detalhezinho nessa regra aí, e eu, a gente está no extensivo, que é o curso completasso. Eu não posso deixar de falar disso. Dentro dessa regra de sujeito composto, existe um caso especial que vem nas provas, que é do pronome reto. Pronome reto, ela e eu. Quando é pronome reto, ela e eu, como é que vai ficar o plural? Ela e eu. O verbo está posposto, vai concordar com todos. Ela e eu saímos. Quando você tem ela e eu, o plural é em nós. Nós saímos. Tudo bem? Agora, se vier posposto com o pronome reto, você vai usar a mesma lógica. Você vai usar saímos, ela e eu, concordando com todos, ou saiu, ela e eu, concordando com o mais próximo. Tá bom? Então, quando você tiver eu e mais alguém, o plural vai ser em nós. Ela e eu saímos. Só isso que eu queria te mostrar. Tudo bem? Entendeu? Olhe para mim, olhe para mim. Isso é quase tudo de sujeito composto. Só falta falar uma coisinha. A concordância com o ou e a concordância com a preposição com. São detalhes. Lembra que eu te falei que concordância é verbal? Há detalhes. O ou, lembra o ou? O ou, o ou. Maria ou Antônia casará com José. Ou. Posso dizer? João ou José casarão. Com Maria. Quando é com o ou, como é que eu faço? A gente vai ver isso já, já. Por enquanto, vambora treinar com questões. Então, olhe para mim, olhe para mim. A gente vai agora, da questão 13 até a 19, treinando com mais questões de sujeito composto. E na sequência, eu falo da concordância do ou e da preposição com. 13, vem. Assinale a... Bora treinar com questões. Muitas. Assinale a frase correta de acordo com a norma padrão de concordância. Vou começar pelas bancas mais tranquilas, Unesp e Seis Gran Rio, tá? A banca que é a correta, vai. Letra A. Exaure os estoques de matéria-prima. Os comportamentos consumistas. Vá ao verbo e pergunte. O que é que exaure? Quem é que exaure? O que é que exaure? Os comport... Eu quero você, em cada uma das alternativas aí, sublinhando o verbo e circulando o núcleo, que fica fácil depois, na hora de estudar. Ó. Exaurem os comportamentos. B. Cidadãos e poder público. Ó. Sujeito composto. O verbo está posposto. Ele concorda com... Só pode ser concordância total. Né? Então, só pode ser com todos. Não pode ser com mais próximo. Só pode ser devem. Devem adotar. Erro na B. Eu quero a correta. C. Traz inúmeros conflitos às gestões incompetentes. Quem é que traz conflitos? Quem é que traz conflitos? Às gestões. Às gestões trazem. Trazem. Achei o núcleo. Tá? Aí depois ele traz uma comparação. Aí, enfim. Mas o núcleo é gestões. Gestões trazem. Depois, na letra D. São atitudes como a de José Alcino que movem. Atitudes que movem. Esse Q se refere ao núcleo atitudes. Atitudes que movem. Tudo errado até aí. A banca queria a correta... Resposta. Letra E. Para a humanidade, não existem soluções. O núcleo é soluções. Soluções não existem. Tá bom? Vem. Resposta da letra E. Questão 14. Questão 14. De acordo com as exigências da norma padrão, o verbo está corretamente empregado. A banca quer a correta. Vem. Ó. No mundo moderno, confere-se. Lembre-se de procurar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito. Se vem com preposição, não pode ser núcleo. As grandes metrópoles não podem ser núcleo porque está com preposição. Procure o núcleo. Confere-se. As grandes metrópoles. Importante papel. Achei. O papel é conferido. O papel é conferido. É conferido. Confere-se. Olha o CPA. É conferido. Passei para passiva analítica. Tá bom? Então, é confere-se. A banca aqui é a correta. Não é a letra A. B. Classificou-se. O que é que se classificou? O que é que foi classificado? As 50 maiores cidades. As 50 maiores cidades foram classificadas. Classificaram-se. O verbo concorda com o núcleo. Está errada a letra B. C. Há quase 200 anos, atribuem-se às cidades. A respons... Presta atenção. Está com crase. Não pode ser um núcleo. Continue lendo, então. Atribuem-se às cidades a responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento. E a e a e a condição de lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Então, atribuem-se à responsabilidade e à condição. A responsabilidade e à condição. O sujeito composto está pós-posto. O sujeito composto está pós-posto. O verbo pode concordar com todos ou com o mais próximo. Nesse caso, concordou com todos. A banca queria certa. Resposta letra C. Lembrando que aí eu poderia ter as duas, com todos ou com o mais próximo. Está bom? Foi. D. Em centros, blá, 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 realiza-se negócios nacionais e internacionais. O que é que se realiza? O que é que se realiza? Negócios. Negócios são realizados. Realizam-se. Erro na D. A gente queria... Acerta, já achamos. E. Em todos os estudos geopolíticos, considera-se as cidades globais como verdadeiros polos. As cidades são consideradas. Consideram-se. São consideradas. Olha o CPA. São consideradas. O CPA. Pronto. De tanto se resolver, você... Começa a ver cada vez mais rápido tudo, né? Resposta letra C. Questão 15. VUNESP. Assinale a alternativa que atende a norma padrão de concordância verbal. Patrícia, aquele são que ali não era expletivo. Aquele que era relativo. Eu me lembro dessa questão de cor, porque houve uma outra questão naquela prova que perguntava a função do que. Aquele que estava retomando. Patrícia colocou uma dúvida aí perguntando. Eu já até sei o que ela está perguntando, porque eu sei com essa questão. Aquele que é relativo. 15. Assinale a alternativa que atende a norma padrão de concordância verbal. Vai. Os indicadores do mundo do emprego permitem... Erro na A. A banca que acerta. B. Na atual conjuntura, aumenta as vagas. Aumenta as vagas sem carteira? As vagas aumentam. Então, chega uma hora que você fica procurando núcleo e você não consegue prestar atenção a mais nada só nisso. As vagas aumentam. C. A falta de... A banca que acerta, ainda não achamos. C. A falta de investimentos na construção civil. E. Atenção a esse E. Já falei do E. Adriana, esse E quer dizer que é um sujeito composto? Porque eu estou ligado nisso, Adriana. Eu estou ligado nisso. Esse reforça aqui. Esse reforça está certo? É a falta ou é um sujeito composto? Leia aqui comigo. Presta atenção ao E. Lembra que eu te alertei? Nem todo E indica sujeito composto. A falta de investimentos na construção civil e de criação de novos canteiros de obras. Veja, o núcleo é só falta. Esse E está apenas unindo adjuntos adnominais. Extensões do núcleo. Diferentemente seria se ele tivesse dito a falta e a falta de criação. Se ele tivesse dito a falta de criação, aí seria diferente, seria plural. Só que não. O núcleo aqui é só falta. Hein? Presta atenção, presta atenção. É a falta de investimentos. Então, ó. A falta de e de. Isso tudo reforça. É a falta que reforça. Diferentemente seria se ele tivesse dito a falta de e a de, aí seria reforça. Porque aí eu teria um sujeito composto. Não foi o caso. Entendeu? Está anotando aí. Se tivesse esse A com falta implícito, aí seria sujeito composto. No primeiro caso, o sujeito é simples. No segundo caso, o sujeito é composto por causa do artigo. Então, isso aqui é maldade para a qual eu tenho de alertar você. Esse E não quer dizer nada. O sujeito continua sendo simples. A banca queria a correta. Resposta, letra C. A banca... A banca queria... A banca queria...